Olha, parece história de filme, nem a polícia acreditou que o homem apareceu na delegacia bem na hora em que o adolescente tinha sofrido um abuso sexual e prestava depoimento. Pois é, o acusado foi na delegacia para falar como testemunha de outro crime e na hora foi reconhecido pela nova vítima. Ele foi preso em flagrante. Essa imagem mostra o suspeito já preso dentro da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Aparecida de Goiânia. O homem é funcionário público e teria abusado sexualmente de um adolescente de 15 anos, às margens da BR-153. Segundo a polícia, a adolescente de 15 anos veio para cá, às margens da BR-153, para tentar uma carona de volta para o novo Gama no Distrito Federal. Exatamente aqui nesse local, a jovem acabou cruzando com esse homem de 47 anos que ofereceu ajuda. O homem disse que pagaria para a adolescente um motorista por aplicativo para que ela voltasse para Brasília. Só que, na verdade, não foi isso que ele fez. Ela foi levada para a delegacia com a ajuda de uma pessoa que passava pela BR-153 e viu a adolescente chorando. Para a polícia, a menina contou detalhes de como tudo aconteceu e como era o homem que havia cometido o abuso. Um caso extraordinário, esse indivíduo havia sido intimado pela DPCA de Aparecida de Goiânia como testemunha em outro procedimento. Então, nós havíamos agendado a oitiva dele para as 15 horas, ele não chegou, chegou por volta das 16 horas, atrasado. A vítima estava numa sala ao lado dele, descrevendo o fato, descrevendo as características físicas e a vestimenta desse indivíduo que era ouvido na sala ao lado em outro procedimento. A investigadora aqui da DPCA percebeu que ele usava as mesmas roupas, que ele tinha as características físicas daquelas narradas pela vítima, minutos antes. Então, ela me contou o fato. Eu saí dessa sala onde eu estava entrevistando a vítima e nós questionamos e o prendemos em flagrante pelo estupro. Para a polícia, o suspeito não negou o crime. Ele já tem outra passagem pelo crime de estupro. O homem foi encaminhado para o presídio de Aparecida. É possível que ele tenha cometido esse crime nesse atraso, né? Enquanto era para ele estar aqui às 15 horas, ele chegou atrasado possivelmente porque estava cometendo esse crime. Certamente. Ele confirmou essa situação naquele momento. Ele confirmou o atraso por causa dessa situação. Obrigada. 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 Ou seja, se está soz na오a da última época, ele mesmo. Ele tem nessa hora .